A capitalização da Eletrobras, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, prevê a venda de parte das ações da empresa que estão nas mãos do governo. Com isso, a União deixa de ser o principal acionista da Eletrobras. A previsão é de mais investimentos privados em geração e transmissão de energia elétrica, o que deve permitir a redução de custos para o consumidor final. A lei que abre caminho para a capitalização da Eletrobras foi sancionada com alguns vetos. O presidente Jair Bolsonaro falou sobre a importância do programa de desestatização para a economia brasileira. A nossa capacidade de investimento vem diminuindo e o sistema não pode colapsar. Por isso, também a privatização. E o Brasil, cada vez mais, tornará um país menos inchado, onde a livre iniciativa, o livre comércio, a liberdade fale mais alto entre nós. A Eletrobras é a maior empresa do ramo na América Latina, responsável por 30% da geração e 45% da transmissão de energia elétrica no Brasil. Com a desestatização, o governo espera arrecadar mais de 50 bilhões de reais. A capitalização da Eletrobras faz parte de um processo de modernização pelo qual passa o setor energético nacional. De acordo com o ministro da Economia, o Brasil deve crescer 5% neste ano e a capitalização da Eletrobras vai permitir que a empresa realize investimentos para acompanhar o aumento da demanda por energia. A economia brasileira caiu muito menos do que o esperado, voltou muito mais rápido do que o esperado. Consumo de energia elétrica bombando, consumo de eletricidade bombando, arrecadação bombando, todos os setores da economia, todas as regiões criando emprego. Parabéns à Eletrobras, que agora passa a poder investir para seguir o ritmo que o crescimento brasileiro vai exigir. Continuam sob o comando do governo federal empresas que fazem parte da Eletrobras, a Itaipub Nacional e as usinas nucleares de Angra 1, 2 e 3.